É assim que Emanuel Silva Santos, de 21 anos, define a vida atrás das grades. Debochado, o rapaz não se arrepende da rotina de crimes que já cometeu. Segundo a polícia, ele ficou preso por um ano e meio e tem passagens por tráfico, roubo e furto. Cadê? Não melhora ninguém não, senhor. Cadê? Você vai lá, você aprende é mais, senhor. É a faculdade do que? É a faculdade, só saem os demônios. É melhor? É caixão, hein. Emanuel vai voltar para a cadeia. Ele e outros dois rapazes, um menor de 16 anos e Diego Henrique de Oliveira de Jesus, de 24, foram pegos pela Polícia Rodoviária Federal em uma fiscalização na BR-262, em Juatuba. O trio estava neste carro preto, que tinha sido roubado no dia 14 de agosto. A placa já foi clonada. O automóvel era usado para cometer crimes. No momento da abordagem, os policiais encontraram com os bandidos este revólver com a numeração raspada. Segundo a polícia, o trio pretendia render motoristas na BR-262 para roubar. A gente foi perguntando, perguntando, perguntando. Eles caíram em contradição, eles foram e resolveram falar a verdade. Falando assim, a gente ia tomar outro veículo de assalto na BR e deixar esse veículo para lá. Nesta mesma operação, desta vez aqui no posto da Polícia Rodoviária Federal em Betim, os policiais apreenderam uma outra arma, que estava com um casal. Davidson Rodrigues da Silva e uma adolescente de 16 anos estavam neste carro branco. Os dois foram detidos por porte ilegal de armas. O revólver calibre .38 também estava com a numeração raspada. O pintor contou que andava armado porque era ameaçado. Minha segurança, eles deu tiro em mim, mas se voltar eu tenho que revidar, né? A gente puxou o prontuário dele, nós vimos que ele tem uma passagem por homicídio e outra por tráfico de drogas.